Eu não fazia rede social nenhuma. Zero. Eu fazia uns postos lá que a minha agência postava pra mim. E há três anos a Mariela, dermatologista, falou, Ju, você precisa fazer rede social. E eu falava, imagina, não vou fazer não. Isso não é comigo, isso não é pra mim. Não quero saber de rede social. Não sei gravar vídeo. Tenho vergonha. Não quero saber. Não, o que você tem que fazer é o que você tem que fazer. E eu comecei devagarzinho, fazia um vídeo ou outro, tudo. E aí foi quando eu conheci o Douglas. Eu conheci o Douglas. Na verdade, eu estava começando a gravar alguma coisinha ou outra, mas não sabia nada. Zero. Ele me ensinou, ele me pegou pela mão. Me ensinou até a gravar vídeo. Aí, nesse tempo, aí foi quando realmente cresceu mais. Porque a rede social é incrível. Hoje eu atendo 99% das minhas, quase 100% das minhas pacientes, nova, vem pelo Instagram.